Está começando mais um Notícia Gospel, com as últimas notícias e últimos acontecimentos do nosso Brasil. Homem morre após passar algumas semanas sem pegar no microfone da igreja. E nós vamos agora com o nosso repórter Hugo, que vai estar nos dando as últimas notícias desse triste acontecimento. É isso aí Hugo, essas são as últimas notícias desse triste acontecimento de homem acaba de morrer após ficar algumas semanas, alguns dias sem pegar no microfone da igreja. Que notícia é essa? Se eu soubesse que ele ia morrer, eu teria dado o microfone para ele, daria o microfone da reportagem para ele. Se eu soubesse que ele ia morrer, 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 ele ia morrer.